Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ataque on Titan, o início de um sonho, parte 2. Lá no canal do Voicemakers, bora ver juntinho comigo aqui naquele mismo escame de sempre pra vocês verem minhas eleições. E é claro, pra dar uma guisada junto dessa redoblagem maravilhosa que só eles sabem fazer. É verdade. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, a Black Shark está aqui bem à vontade, aqui bem grande, né? Pra vocês beijarem à vontade aí. E continuem aí me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bom, sem enrolação, eu e o Homem de Ferro ali da quebrada. Vamos ver esse vídeo agora com vocês. E é claro, depois da vinheta. Valeu! Atenção, seus fodas! Digo, seus botas! O treinamento da tropa é fácil pra burro! Digo, difícil pra absurdo! Estão preparados para serem engraçados? Digo, humilhados? Sim, senhor! E você, cara de pintinho? Digo, viadinho! Por que você está aqui? Sou o Jean, senhor! Tô aqui pra ir pra polícia e ficar de boa! Ficar de quê? Ficar de boa! Fica de boa e senta aí, então. Incrível! Nossa! Desprezível! E você? Sou o Cone, senhor! Tipo o de trânsito! Tô com medo de morrer! Admito! Antes de vir, batizei a privada três vezes! Tu tem mó cabeça de curirinho! Esse gente vai ser o primeiro a morrer! Mas aqui não tem as bolas do dragão pra te trazer de volta! Ei, periquita! Digo, menina! O que você tá fazendo? Periquita! Ah, alguém tá fodido! Eu tô falando contigo, bonita! Digo, contigo, menina! Puta cagasta, tudo deu em mim! Minha Nossa Senhora, engolir seco a batata! Por que você está fazendo isso? Meu, se eu não comer, eu morro, né? O ser humano é assim, mas bá, desculpa, então, bá! 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 Que isso, gente? Bá! 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 Toma, carboidrato! Tu tá só o escambito! Eu tô viado! Magro! Então, galera, qual é a história de vocês? Eu, hein? Putz grila! Ué, que foi? Não, nada! Rapido, Bernardo, fala tu primeiro pra eu pensar em algo! Oi? Eu, eu, eu estava na praça das águas e aí um titã veio e... Peraí, mas essa praça não fica dentro da muralha Rose? É! Lá os titãs não chegaram ainda! Sim, 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 não, é que você não me deixou terminar, né? Eu, 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 eu quis dizer que eu estava na praça bebendo água e um dos bebedouros, né? E aí um titã jogou um avião na minha casa! Peraí, avião? Que diabo é isso? Vocês não tem avião aqui? Aqui onde? Aqui no acampamento? Aqui, na ilha de past... Pastel! Que vontade de comer um pastel, viu? Estranho! E você, Reinaldo? Me fala de você, o que você gosta de fazer? Ah, o meu negócio é malhar, levantar peso. É que o meu objetivo é ficar... Lindão! Ah, blindado! Blindão! Engraçado! O titã que destruiu a muralha falava exatamente isso. Eu, eu disse que eu quero ficar bonitão! Bonitado! Sacou? Foi isso que eu, isso que eu disse. Aham. Ah, gente! Vocês são muito engraçados! Ai, ai, ai. É de estourar o portão da muralha. Opa. Bem, conta a mim. Quando o colossal destruiu o portão, minha mãe foi esmagada. Gente! Minha nossa! Eu tô a paz, mano. Toda a minha casa foi destruída. Meu cachorro, meus brinquedos, tudo. É, esse titã colossal aí é um danado, né? Ai, ai, esses titãs, eles vão ver, hein? E agora? Tudo se resume a eu dar soco na boca de titã. Meu irmão, eu odeio titã. Esses lixos. Mano, quando eu pegar um de porrada, vai sobrar é nada. Vou estilachar esses malucos. Desintegrado o tecido dessa realidade. Vou fazer eles pedir pinico. Encher de porrada até o cu fazer pico. Isso mesmo, mas você já ouviu a teoria que titãs podem ser pessoas? Meu irmão, eu quero é mais, é que se foda! Pode ser até meu parente, até uma pessoa que tá aqui no acampamento. Pode estar até aqui nessa cama. Mas... Vou quebrar de porrada sim! Falei aí! Titã-Pon é titã com um soco encaixado na boca! Vou tirar a nuca dele! Caraca, mano! Pela puta! Nossa! Bem, o papo foi bacana. Só que a gente tem que ir dormir, né, Bernardo? É tudo isso aí, Beto. Vamos dormir logo que o menino tá inspirado. Vamos começar testando o pinto de vocês, tipo... O equilíbrio de vocês com o sarrador tridimensional! O sarrador tridimensional é incrível como alguns já nascem com aptidão para sarrar no ar. Eu, por exemplo, sarrava bastante quando criança. Porém, nem todo mundo teve a mesma bênção. Olha lá, aguentar. Caroto! É assim que você sarrar! Caroto! Eu não sei sarrar! É impossível! Henrique, se você quiser, eu te ensino a sarrar. Mas de um jeito que não precisa do equipamento. Tá de boa! Na minha juventude, eu sarrava bastante. Ai! Eu sou o medo! Garoto! Se não conseguir dessa vez, será aprovado! Digo, mamado! Digo, reprovado! Ai, caralho! Tá foda, velho! É o bom sarrar para o senhor ver, senhor! Me mostre! Que citânia lógica! Tudo que eu tenho é meu ginkado sensual! Com isso, eu irei... Sarrar! Caracas! Valeu doce demais, essa criança! Vem, Tidão! Vem! Vou te encaixar, sarrada! Calma, calma! Foi só um teste! Calma! Pode mamá-lo! Digo, baixá-lo! Oxi! Ô, tio! Ô, tio! Por favor! Eu quero entrar pro exército do tio! É um capirulante todo dia, se o senhor quiser! É indivíduo, soldados quase, não é? Ai, porra, porra, porra! Tente novamente! Eu tô conseguindo! Alguém quebrou o seu cinto! Deve ter sido eu mesmo! Eu te... Te... Um bobo mesmo! Oxê! Ah, moleque! Prepare-se, titã de novinha! Eu vou chegar sarrando! Ele tá incrível, né, Mikasa? Sexy! Hã? Ô, minha... Oxê! Você não saiu do rosto na listela! Foi mal! Por alguma razão, eu não consigo me segurar contra você! Parece que algo dentro de mim faz com que eu queira te bater! Tá, agora é minha vez! Vou te mostrar como é que eu derrubaria um portão! Como assim? O que eu quero dizer é que eu sou muito grato por fazer parte do batalhão! Me faz até pensar que esse povo não merece morrer! A gente morrer? Não! São todos pecadores! Impuros! Assim como eu! Por isso devem ser exterminados! Reinaldo! Que isso? Mas tem crianças e pessoas boas! Eles não merecem isso! Quer saber? Missão cancelada! Ai! É que tinha um besouro na sua perna! Ai! Como assim, Ana? Que força titânica! Você tá com a língua solta hoje, tá não, Reinaldo? Desculpa, Ana! Nós machos temos que nos ajoelhar diante monumental fêmea! Maldito poder da titã fêmea! Não consigo falar nada sem ficar sendo um gado! Ah, querido esbelta exemplo de fêmea! Poderia demonstrar pra esse homem escroto o lugar que ele deveria ficar? Por que você tá sendo assim, Reinaldo? Do nada tá sendo toxico e miço! Droga! Eu tô tentando não falar isso! Mas não consigo! É automático! Essa lambesgoia tá doida! Vem assim me bater de graça? Pera aí! Escuta aqui sua perfeição encarnada em ser humano! Por favor! Encoste em mim! Me derrube de novo! Tudo que eu quero é ter a sensação de seu toque novamente! Mas que porra foi isso? Que bobinho! Ok, vou falar com ela o seguinte... Ana, poderia treinar seu golpe comigo? É, vai dar certo! Oh, minha deusa Ana! Não sou nada perto de você! Por favor! Muito gado! Me derrube também! Muito bobinhos! Ai, cara... Como a humanidade irá... Avançar! Se eu casasse com você, preciso fazer a humanidade... Avançar! Sem tempo, irmão! Olha, eu quero fazer sim! Ai, aquele que é feliz! Chama minha mãe de sogra, Levi! Vai tomar um banho primeiro, sua porca! Vou sentir o cheiro de CC daqui! Nossa, que homens! Quero ser igual a eles quando crescer! Espero crescer bastante em breve! E aí, Henrique! Como é que tá as coisas? E aí, alcoólatra! Que deixou minha mãe morrer! Pô, Henrique! Foi só uma vez! Caraca, porrada! Nunca mais fiz isso! Lógico! Eu só tenho uma mãe! Não teria como duas mães minhas morrer! Teria se fosse um casal lésbico! Mas relaxa! Tá de boa! Sem problemas quanto a isso que aconteceu ano passado! Sério? Poxa, eu fico muito aliviado! Só não conta comigo mais pra nada! Falou! Vai tomar no cu! Eita, nossa! E aí, gurizada! Olha o que eu tenho aqui! Carne do bui! Caraca! Ah, o que foi? Eu não sonho na carne, não! Meu sovaco tá limpo! Pra que essa cara de cu? Essa menina tá doida, hein? Ai, ai, ai! Na moral, eu tô feliz! Ah, essa parte que aparece o titã aí, né? Esse vai ser o meu ano! Isso é... O início de um sonho! Ah! Salve, gigante! Salve, gigante! Deu tudo errado! Deu tudo errado! Caraca, que merda! Não, nem aí, isso é ex! É piranha, fatia e cachorra! Você é burro assim mesmo? Ou o médico te deu um soco quando nasceu? Não, nem aí! Não, nem aí! E aí? Vou lá em me caça! Vou ali e já volto! Eu vou comprar um se... Seriguelo! A fruta, né? A fruta, né? Vai tomar um banho primeiro, sua porca! Esse titã colossal aí é um danado, né? Atenção, seus fodas! Seus postas! Como a humanidade irá avançar se eu casasse com você? Que legal, cara! Que legal! Essa vez não teve o comercial deles? Tá aí, amigos, esse daí foi o Voicemakers pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido no meu react. Cara, essa redublagem deles tá muito da hora. Eu gostei muito, tá muito engraçado, muito hilário. Eren, pistolaço como sempre aí. Não importa se é dublado normal, se é dublado japonês, dublado português, redoblado pelo Voicemakers, o cara tá sempre pistola com titãs. O cara é bravo mesmo, na moral. Mano, muito legal essa redublagem aí. Ai, cara, como eu queria participar, mano. É isso, então eu espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista com vocês, naquele mesmo esquema de sempre, como a gente sempre tem feito, beleza? O link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição, pra vocês deixarem like lá pra eles também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se cuidem, até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!